Hoje, países europeus retomaram a vacinação com Oxford-AstraZeneca. A segurança das vacinas é algo levado muito a sério. E após um rigoroso estudo, a EMA, Agência de Medicamentos Europeia, afirmou que o imunizante de Oxford-AstraZeneca é seguro e eficaz. E que não há, até agora, nenhuma evidência de que raros casos de coágulos e tromboses têm relação com a vacina. O painel de cientistas afirmou que os benefícios da vacina são muito maiores do que potenciais riscos. Mas recomendou que informações extras sobre possíveis eventos adversos sejam descritas nos folhetos entregues aos imunizados. Ontem, a Organização Mundial da Saúde já tinha dado um parecer favorável ao imunizante fabricado pela AstraZeneca. Da semana passada para cá, diversos países europeus suspenderam temporariamente o uso da vacina após 37 casos de coágulos terem sido registrados num universo de 17 milhões de vacinados. E não demorou muito para vários governos voltarem atrás. Itália, Espanha, França e Holanda estão entre os que já retomaram o uso do imunizante. O Reino Unido não paralisou a vacinação com o imunizante de Oxford. A agência reguladora britânica também reavaliou os dados e garantiu a segurança e eficácia do produto. A recomendação é que pessoas que tiverem dor de cabeça por mais de quatro dias que procurem um médico. O recado para a população é o mesmo. Vacinem-se. Os casos na Europa continental estão no nível alto. Depois da Itália, agora é a França que anunciou o lockdown. 16 regiões, incluindo Paris, terão medidas restritivas por um mês. Escolas permanecem abertas, mas todo o comércio não essencial precisa fechar.